Opa, tudo bem? Mais um vídeo respondendo dúvida do Rodrigo Vieira agora. Ele respondeu assim, Oi Elcio, sei que você é amante do Python, mas também é programador em PHP. Sei que você já fez um bocado de coisas em PHP, então minha sugestão para a próxima série seria as novas melhorias do PHP 7 e o que ele traz de melhor para o desenvolvedor e a performance. Tá bom, Rodrigo, eu não vou fazer uma série porque eu não estou afim mesmo. Quero ficar falando de PHP um montão agora. A gente está preparando aí um conteúdo de PHP, mas é para um tempinho aí para frente ainda. A gente vai falar mais de PHP. Mas eu queria falar um pouquinho de PHP 7, cara. PHP 7 foi uma evolução substancial da linguagem. Infelizmente, eu não concordo com tudo, eu tenho algumas críticas em relação ao caminho do PHP. Acho que tem algumas coisas que eles estão implementando na linguagem que são indispensáveis, que são ruins, que estão encaminhando a linguagem para o caminho errado. Enquanto a gente tem aí um monte de gente descobrindo Python, descobrindo Ruby, um monte de gente saindo de Java para essas linguagens mais dinâmicas, menos chipadas, menos engessadas, menos restritas. Um monte de gente agora descobrindo Node e, caramba, que legal, dá para escrever JavaScript no server e JavaScript está ficando cada vez mais legal. PHP parece que está indo em um caminho, às vezes, um pouco oposto. Apesar disso, apesar de ter algumas coisas que eu realmente não acho úteis, tem algumas novidades na versão 7 da linguagem que são realmente bem, bem legais. E a primeira delas, performance. A versão 7 é muito mais rápida. E isso é muito legal, cara. Muito legal. Para você ter uma ideia de quanto isso é legal, a galera usava a HHVM, Hip Hop Virtual Machine, sabe? Que é um troço que é feito para poder executar PHP mais rápido, porque PHP sempre foi um problema de performance. Então, o Facebook, que usa PHP, inventou um jeito de, não, vamos fazer aqui o nosso próprio PHP, compilador, máquina virtual, para poder rodar mais rápido. E aí, o pessoal lançou uma versão nova do PHP, que é mais rápida do que o HHVM. Então, cara, isso é fantástico, é fabuloso. Dá uma procuradinha aí, gráfico de performance de PHP 7, você vai ver, por exemplo, que sites WordPress passaram a carregar duas vezes mais rápido por causa da linguagem mesmo, tá? Então, muitas vezes a gente fala, pô, mas o gargalo está no banco de dados, será que a linguagem faz tanta diferença assim? Faz, faz sim, viu? Foi PHP 7 deixou tudo bem mais rápido, a diferença é sensível. Para a gente aqui que lida muito com PHP, muito com WordPress, é claro que o código do WordPress foi reescrito usando novidades do PHP, foi otimizado também, mas a diferença é drástica, assim, é bem, bem diferente, tá? Além de performance, eles desabilitaram algumas funções que já eram deprecated, né? Que já eram não suportadas, que já eram, você não deveria usar. Por exemplo, as funções MySQL, MySQL Connect, MySQL, sabe? Isso aí já não era para usar mesmo, então era para você ir para MySQL ou para PDO. Eu recomendo o PDO, PDO é bem legal. As funções E-REG, né? E-REG Replace, foram substituídas pela P-REG e era para usar P-REG já desde um bocado de tempo. Então, na versão 7 eles eliminaram. Tem um bocado de diferenças que são internas, né? Orientação a objeto, tratamento de exceções, mudou bastante coisa em tratamento de exceções. Mas, de verdade, não são diferenças que, se você não é um programador um pouco mais avançado, vão fazer muita diferença para você, tá? Eu queria mostrar dois operadores, que são dois operadores, eu acho, interessantes da linguagem e que esses, sim, fazem diferença. Então, eu vou executar aqui PHP com menos A, né? Que vai vir no modo interativo. E aí, vamos lá. Primeiro operador que eu queria mostrar é esse cara aqui, olha só, o duplo interrogação. O que que isso faz? Olha só, eco, dólará, que é uma variável que não existe, ou teste. O que que isso vai fazer? Imprime teste, tá? Então, essa linha acima, no PHP 5, a gente fazia assim, olha só, eco e sete dólará, dólará, se não teste. Ok? Era desse jeito que fazia antes. Testa, a variável dólará existe, ela tá setada? Se sim, pega o valor dela, se não, pega o valor de teste. Então, esse novo operador aqui poupa esse trabalho. Eu achei bem, bem legal. O outro operador é o seguinte, eu vou criar aqui um dólar... Ah, sim, vou criar um dólará para você ver funcionando. Dólará igual a 3. Opa, faltou um multivírgula. E aí, veja lá, agora, dólará ou teste, ele imprimiu o dólará, porque agora a variável existe, legal? Bom, muito bom. O outro operador que eu queria mostrar é esse aqui, olha só. Dólará, e tem esse multicomparador aqui, entendeu? É menor, igual ou maior do que 1. E dólará, você sabe, é 3, então é maior que 1, olha só. Tem que dar eco, né? Isso aqui retorna 1, legal? Dólará é menor ou maior que 10, isso aqui retorna menos 1. É menor ou igual ou maior que 3. Ih, caramba, começou uma batucada aqui em cima, espero que não estrague completamente o vídeo aí. Vou chegar o microfone mais perto para eu terminar esse vídeo, porque algum vizinho deve estar tentando derrubar o prédio aqui. E dá uma olhada aí, olha só. Dólará, menor ou igual ou maior que 3, deu zero resultado. Quer dizer, isso aqui é um comparador que se for igual retorna 0, se for menor retorna menos 1, se for maior retorna 1, legal? Quer dizer, exatamente o que você espera de uma função que vai rodar dentro de SORC, por exemplo, uma função de ordenação. Tem um operador para fazer isso, beleza? Então são dois exemplos de novidades, mas como você pode ver as novidades do PHP 7, elas não são estruturais. A novidade estrutural é performance, tá? As novidades são muito mais avançadas, assim, você precisa estudar a linguagem para chegar lá e tal, beleza? Então é isso aí, valeu Rodrigo, vou terminar logo antes que o prédio caia em cima da minha cabeça aqui. Valeu pessoal! Tchau! 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 Tchau!